Se o trovão e o mar se erguendo vêm Sobre a tempestade eu voarei Sobre as águas tu também és rei Descansarei, pois sei que és Deus Cobre-me com tuas mãos Com poder Vem me esconder, Senhor Se o trovão e o mar se erguendo vêm Sobre a tempestade eu voarei Sobre as águas tu também és rei Descansarei, pois sei que és Deus Minha alma está segura em ti Sabes bem Que em Cristo firme estou Se o trovão e o mar se erguendo vêm Sobre a tempestade eu voarei Sobre as águas tu também és rei Descansarei, pois sei que és Deus Se o trovão e o mar se erguendo vêm Sobre a tempestade eu voarei Sobre as águas tu também és rei Descansarei, pois sei que és Deus Descansarei, pois sei que és Deus